Um ano usando energia solar pessoal, exatamente um ano usando energia solar. Qual foi a minha maior dificuldade que eu tive que fazer para conseguir realmente só ficar usando energia solar? Hoje eu vou estar explicando para vocês de uma forma bem simples, de uma forma bem explicada, para que quem for querendo começar a entrar já saber como é que funciona. Como vocês estão vendo aqui, são nove painéis, nove painéis. Eles não estão colocados estruturas, estão em madeiras, porque eu vou, breve vou colocar na parte de cima aqui, do telhado de cima, que eles vão ficar na parte de cima. Então pessoal, aqui é o seguinte, vou falar para vocês o que eu consigo usar aqui. Eu consigo usar ar-condicionado, consigo usar geladeira, panela elétrica, forno elétrico, fogão de indução, micro-onda, iluminação, maquita, furadeira, máquina de solda, tudo, tudo, tudo que você se imensar eu consigo ligar aqui. Até chuveiro elétrico eu ligo aqui, até chuveiro elétrico. Então o que acontece? Eu vou falar para vocês como que eu consegui fazer isso, se realmente, se realmente vale a pena, que é isso que todo mundo quer saber, se realmente vale a pena ser isolado, você usar a sua própria energia, gerar a sua própria energia e gastar a sua energia, né? Tipo, você não depender da concessionária. Vou falar para vocês se realmente valeu a pena, se não valeu, tá? E o que eu penso sobre isso, ok? Bom, aqui eu tenho nove painéis e aqui eu tenho, pessoal, dezesseis baterias. Aí você me pergunta, Moisés, por que esse tanto de bateria? Precisa exatamente desse tanto de baterias? Bom, pessoal, eu tenho aqui baterias, só que essa fileira aqui são baterias velhas, tá? Baterias velhas, usadas, baterias sorradas, né? Essas baterias. Essas quatro aqui já são novas, já são baterias novas, né? Quatro ali eu fiz negócio, fiz de trabalho aqui e essas quatro aqui foi que eu tinha vendido umas baterias estacionárias e comprei tudo bateria de caminhão. Uma bateria só, pessoal, uma bateria só, não resolve, tá? Não dá para funcionar muita coisa, duas baterias também não dá. Dá para manter o dia? Vai dar para manter o dia todinho também, a energia solar, claro, você tem no placa suficiente, uma placa também não resolve, porque como vocês estão vendo, como vocês viram lá em cima o tempo, não é bonito. Então, quando tem sol, dá para rodar filé. Acabou o sol, acabou a energia solar. Então, essa quantidade de baterias aqui é exatamente para suplir as minhas necessidades, né? Para suplir o meu consumo, se eu precisar ligar uma carga alta ali, eu consigo. Se eu precisar ligar alguma coisa ali, rodar à noite o ar-condicionado, eu consigo. Se eu quiser, então seja, aqui no caso, é para mim ter essa autonomia, principalmente em tempo nublado, porque tempo nublado é onde mais pega. Então, olha aí, mesmo com o tempo nublado assim, eu consigo funcionar, consigo rodar aí a geladeira, televisão, ventilador, consigo tranquilamente, mesmo com o tempo desse jeito que vocês estão vendo aqui. Quando eu comecei a montar por energia solar, a primeira coisa que vem é a questão assim, economizar. Economizar, né? A gente pensa em botar energia para economizar. Eu não queria tanto economizar. Eu queria rodar 24 horas. Eu queria botar o sistema para eu ficar independente da concessionária. Esse foi o meu primeiro objetivo. Meu objetivo sempre foi ser independente. Então, ou seja, meu objetivo não era só economizar. Eu tinha algo a mais, ser independente. Então, por isso que vocês estão vendo, por isso que vocês viram aquele monte de baterias ali. Porque aquela quantidade de baterias ali é o que eu preciso para mim funcionar 24 horas, para mim não ficar dependente da concessionária. Então, ali, mesmo que, por exemplo, que caia aqui, fique o dia todinho chovendo, um dia, dois dias, três dias, essa quantidade de bateria que eu tenho ali vai conseguir me atender durante esse período, mesmo que, claro, que se tiver muito tempo nublado mesmo, vai gerar pouco, então eu preciso racionar. O que é racionar? Eu preciso economizar. Por exemplo, se eu ligo o panelo elétrico, igual de dia aqui, ligo o ar-condicionado, eu já não vou usar. Agora, hoje a temperatura aqui está em 22 graus. 22 graus a temperatura aqui é ambiente. Então, para que eu vou ligar o ar-condicionado, por exemplo? Então, não tem essa necessidade. Esse sistema vai dar conta para mim de eu funcionar aqui minha geladeira. Se eu quiser ligar a televisão aqui agora, eu ligo. Fico o dia todo ligado à televisão. Meu computador aqui vai ficar funcionando. Minha impressora vai ficar funcionando. Então, ou seja, as coisas básicas, iluminação, tudo funcionando. Então, ou seja, eu não dependo da concessionária. Para esse aí, eu não dependo da concessionária. Então, o que acontece, pessoal? Eu precisei aumentar o banco de baterias, porque uma bateria, duas baterias, três baterias não eram suficientes para me rodar 24 horas com a geladeira ligada, com tudo ligado. Então, eu precisei, o quê? Aumentar a bateria. E quanto mais eu aumentava, eu estava com quatro baterias. Com quatro baterias, eu só ia até sete horas da noite, né? Só ia até sete horas da noite. Aí eu coloquei oito baterias. Com oito baterias, eu comecei a chegar no pé da noite. Eu cheguei a rodar ali, ia até duas horas da manhã, ia até meia-noite. Tem dia que ia menos, tem dia que ia mais, até três horas da manhã. Então, tinha esse... Ele ficava... Aí trocava. Então, ou seja, ainda não dava conta do meu sistema. Ainda mais que eu descarrego... Eu não descarrego as baterias muito, né? Eu dou a carga... Eu descarrego até 12 volts, mais ou menos. Então, o que acontece? Como eu conseguia... Eu fui lá e conseguia as baterias aqui usadas, eu acabei adicionando. E nisso que eu acabei adicionando, eu vi a diferença e vi que era possível, sim, começar a rodar 24 horas. É claro que, quando eu comecei, pessoal, eu comecei... De uma maneira errada, né? Eu comecei da maneira errada e fui alcançando aos poucos. Eu fui me adaptando, eu fui vendo que realmente dá pra funcionar. Com os aparelhos, com os inversores pequenos, não dá pra rodar muita coisa, tá? Não dá pra rodar muita coisa. Isso aqui chegou pra agora, recente. Isso aqui não tava... Não era esse sistema aqui, era outro sistema. Quem acompanha meu canal aí sabe o que eu tô falando. Se você não acompanhou, dá uma olhada nos vídeos mais antigos. Vocês vão ver como era o meu sistema, como eu comecei, tá? Então, assim, eu fui vendo, fui vendo, fui vendo, fui analisando, fui aprendendo. Tudo na prática. Tudo na prática mesmo, tá? Fui aprendendo tudo na prática. O que dava pra funcionar ali, o que não dava. Então, antes, eu não conseguia rodar muita coisa. Eu não conseguia manter o ar-condicionado. Por quê? Eu tinha poucos painéis. Antes, eu não conseguia rodar o ar-condicionado à noite, porque eu tinha poucas baterias. Então, o que acontece? Minhas baterias, todo dia, carregando 100%, dá pra mim rodar o ar-condicionado à noite toda. Sem problema algum. No tempo que tá nublado, já não dá. Então, ou seja, eu já sei que já não dá. É como se, por exemplo, nós estamos, vamos dizer que tá um tempo de crise aí, um exemplo. E o governo fala, ó, racionar a energia. Tem que ser na água, porque senão você vai ficar sem. É a mesma coisa no meu sistema. Meu sistema, se eu não racionar, eu vou ficar sem. Ainda mais nesse período de chuva. Então, o que acontece? Eu economizo. No tempo de chuva, não liga a panela elétrica. Não liga... Cafézinho faz ainda. Cafézinho, mas se for uma coisinha, uma pipoqueira, por exemplo, pra fazer, faz, né? Mas coisas muito pesadas, não liga pra não sugar muito. Então, eu consigo rodar aí 24 horas. Igual nesse momento aqui, eu até aqui, ó, 49.6. Vai amanhecer amanhã em 48.4, 48.2, 48 redondo. Pode acontecer, isso vai depender do consumo. Como aqui sempre tudo frio, com frio ou sem frio, o ventilador sempre tá ligado. Então, o que acontece? Tem um consumo de uns 3 quilowatts à noite. É certo, 3 quilowatts à noite, tá? No começo, eu pensava muito em rodar a minha casa e a casa da minha sogra. Só que depois eu vi que ficava muito pesado. Então, eu acabei tirando a casa dela. Eu fui lá, deixei a dela na concessionária e a minha eu coloquei só solar. Com isso, a conta dela também abaixou muito, porque ela tem baixa renda. Então, lá é baixa renda, então vem mais barato pra ela. Vindo os problemas da energia, da energia solar, é o tempo. O tempo dificulta muito, porque um dia tá sol, outro dia tá nublado. Então, isso dificulta muito. A pessoa fazer aí é um sistema que dê pra funcionar 24 horas, tá? Que dê pra funcionar 24 horas. Então, isso dificulta muito, muito, muito mesmo. Então, a pessoa tem que fazer um sistema pra que dê conta desse sistema rodar nesse período de chuva. Que dê pra uma pessoa rodar em tempo nublado, tudo isso aí, entendeu? Não é só simplesmente botar um painel lá e pronto, vai funcionar tudo. Vai funcionar, aí tem a pessoa que vai funcionar. Mas, em chuva, não vai funcionar que vai ficar... Como é que fala? A geração cai muito. Então, pra resolver o problema dos painéis, é adicionando mais painéis. Por quê? Qualquer momento que dá uma clareadazinha no tempo, tá chovendo aí, dá uma clareada, vai mandar uma boa energia pras baterias. E claro, você precisa também ter um bom banco de baterias, pra nesse momento aí, que tiver também tempo nublado, você conseguir funcionar aí 100%. Então, isso é muito importante. Eu aprendi isso aí, tá? Qual a potência toda dos meus painéis? Bom, eu tenho uma potência mais ou menos... Eu tenho uma potência mais ou menos, não. São 3 kW em pico de potência de painéis. E de baterias, eu tenho aproximadamente, de armazenamento, aproximadamente 15 kW. Então, vamos supor que se eu uso 5 kW por dia, eu vou conseguir manter durante 3 dias, tá? Se eu uso 3 kW por dia, então eu já vou conseguir durar aí 5 dias, né? 5 dias, é isso aí. Então, vai depender da quantidade de kW. Quanto menos eu gastar, mais tempo eu vou conseguir usar aí, por exemplo, sem carregar a bateria, sem manter nada, tá? Isso é muito importante. Hoje eu tenho esses inversores, cada inversor desse é 3.000 watts. Esses inversores, eles estão ligados em paralelos, porém, não é qualquer inversor que liga em paralelo. Eles precisam ter as placas de paralelismo e não é qualquer inversor que aceita também essa placa de paralelismo, tá? Então, no caso, eu tenho 3.000 watts de inversor, mas 3.000 watts. Somando, vai dar 6.000 watts. Então, eu consigo trabalhar aí, consigo ligar um chuveiro, consigo ligar uma máquina de solda tranquilamente, tá? Com isso aí. Então, como eu tenho um bom banco de baterias também, então, com isso, as cargas que saem de cada bateria é mínima e eu não forço as baterias. Então, por isso também que é importante ter um bom banco de bateria. Agora, para quem quer economizar, para quem só quer economizar, não vai precisar fazer isso, usar aquele monte de baterias, tá? Não vai, não tem necessidade. Porque aí, já vai fugir, você com um monte de baterias, praticamente, você já vai ficar independente, tá? Então, vai fugir um pouco do orçamento, vai ficar mais caro o sistema e se você não saber usar, você pode tomar prejuízo, tá? Então, o que acontece? Eu não dou descarga profunda, eu não descarrego as baterias até 10.5 volts, eu descarrego, no máximo, 11.7 volts. Então, ou seja, até porque a quantidade de painéis que eu tenho não deixa eu gastar essa quantidade de energia. Então, sempre tem bateria, sempre tem energia de sobra ali para eu poder gastar à noite, tá? Então, é isso aí. Um ano de energia solar, eu uso tudo, uso a casa toda, uso tudo que eu te falei para vocês, eu uso, e assim, sem exceção, que eu tenha, se a mulher quiser ligar aqui, duas panelas elétricas, liga, se quiser ligar um monte de coisa, liga. O que tiver de gastar, nós gastamos energia, nós não usamos energia da concessionária, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Um ano usando energia solar. Espero aí que vocês tenham gostado aí. Comenta aí se vocês também têm essa vontade doida aí de, como é que se fala, de ficar independente, né? Vocês estão reparando que aqui tem um reloginho, né? Esse reloginho fica só rodando, rodando, mas é um relógio do bem. Esse aqui não trabalha para a concessionária, ele trabalha para mim. E aqui eu consigo monitorar aqui a quantidade de quilowattes que eu gasto por dia, que eu gasto durante o mês, né? Então, aí eu uso ele aqui só para mim ter essa base mesmo, ok? Então, quanto mais ele roda, mais eu gosto de ver. Quando eu estava na concessionária, eu não gostava de ver. Mas agora aqui, quanto mais ele roda, mais gasta energia, então. E aqui também, meus meninos estão educados aqui também, né? Quando eles veem que está muito rodando esse farol, papai, está gastando muita energia, tá? Tem que ver o que é. Então, ele já consegue ver isso aí. É isso aí, pessoal. Nos veremos até no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, significa que você gostou. Então, se for sair, deixa aquele like aí antes de sair. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!